O Google Maps tem sido a principal ferramenta que faça uso no georreferenciamento para localizar as coordenadas em áreas e setores que estou pesquisando. Localizar a latitude e a longitude para inserir no Basecamp é o que eu vou fazer com você. As coordenadas de georreferenciamento serão localizadas em função de sua posição referente à latitude e longitude, que são linhas imaginárias que dividem toda a Terra. As duas principais linhas que dividem a Terra é o Equador, dividindo em Norte e Sul, e o Meridiano de Greenwich, dividindo Leste e Oeste. As coordenadas geográficas referentes à latitude e longitude têm como nomenclatura serem expressas em graus, minutos, segundos ou através de graus decimais. Nos dois casos, o programa Basecamp vai aceitar. Essa imagem mostra como inserir as coordenadas no GPS Garmin referente a graus, minutos e segundos. Essa outra imagem mostra como inserir as mesmas coordenadas, porém em graus decimais. Vamos agora ao exercício prático. Abra o navegador de sua preferência. No meu caso, escolhi o Google Chrome. Como estou com minha conta Gmail autenticada, no canto superior direito, localize os aplicativos e acesse o Google Maps. Ao abrir o Google Maps, é normal exibir a posição geográfica que o computador se encontra. Clique no campo de pesquisa. Dando continuidade ao último vídeo, vou digitar Ronin de Los Andes. Veja como eu digitei Junin de Los Andes. A cidade de Ronin de Los Andes será exibida para você e você poderá fechar a guia lateral. Observe que na barra de tarefas do Windows, eu já coloquei o atalho do programa Basecamp e assim eu posso abrir diretamente. Você agora pode alternar entre os mapas para fazer comparações entre as imagens do Basecamp e do Google Maps. Vou mudar de posição para uma área que também mostrei no último vídeo. É um bairro que costumo me hospedar, bem como pescar no rio Timenwin, que é este rio que eu estou assinalando. Existe um local onde ele se divide num canal e na junção desse canal eu costumo pescar. Eu posso agora marcar com um clique o ponto que eu estou me referindo. Observe, o Google Chrome exibe para você as coordenadas pelo sistema de graus decimais. Basta clicar nelas. Nesse momento, a guia lateral esquerda do Google Maps abrirá e exibirá as coordenadas já pelo sistema de graus, minutos e segundos. Use o mouse para selecionar as coordenadas e assim poderá copiar. Uma vez copiadas as coordenadas, você pode voltar para o Basecamp, levar o mouse até a guia localizar, clicar na guia, localizar a opção localizar coordenadas, clicar, uma nova janela se abrirá e assim você vai poder colar as coordenadas que você copiou do Google Maps. Após colar as coordenadas, você deve clicar no botão Centralizar novamente, para logo em seguida, você clicar no botão Criar Parada. Uma vez a parada criada, você agora pode fechar a janela, para assim fazer uma comparação de georreferenciamento entre o Google Chrome e o Basecamp. Alterne entre as janelas e observe que a coordenada inserida no Google Chrome está na mesma posição que a coordenada inserida no Basecamp. O próximo passo é clicar no ícone referente às coordenadas inseridas, abrir propriedades e verificar. Nesse momento, você pode alterar o nome da coordenada inserida ou, se desejar, alterar o ícone de exibição. Costumo selecionar o ícone de um peixe para, assim, marcar as coordenadas de pontos de pesca. Uma vez selecionada, você pode fechar a janela. Uma vez fechada a janela, você já está com a nova localização inserida no Basecamp. O próximo exercício é inserir uma segunda coordenada, dessa vez na entrada do canal. Para isso, novamente nós vamos retornar ao Google Maps. Localize a entrada do canal e faça uma marcação. Da mesma forma que a primeira marcação, esta segunda estará sendo exibida numa janela à parte. Basta agora você clicar nas coordenadas e o Google Maps vai exibir para você as coordenadas pelo sistema de graus, minutos e segundos. Selecione com o mouse e em seguida copiar. Uma vez feita a cópia, volte ao Basecamp e clique em localizar, localizar coordenadas e cole as coordenadas que foram copiadas. Uma vez as coordenadas coladas, o próximo passo será clicar em centralizar novamente e em seguida criar parada. Com a parada criada, fechar a janela e clicar sobre as coordenadas. Como é, novamente, outro ponto de pesca, vou selecionar o ícone referente ao peixe. Pode fechar a janela que já está configurado. Observe que as duas coordenadas já estão na lista de dados. De acordo com seus estudos e pesquisas, vá acrescentando novas coordenadas que esta lista de dados vai acompanhar. Estará salva no Basecamp. Observe a primeira coordenada e a segunda coordenada que eu marquei. E agora nós vamos trocar de mapa para observar e fazer comparações. O mapa que vou selecionar agora é do projeto Mapear. E assim eu posso fazer as comparações com o mapa anterior do projeto Cocar. Até o nosso próximo vídeo.